Olha, vou te falar uma coisa, vou embora do Brasil, estou decidido. Não acredito mais nesse país, não vou deixar minhas filhas crescerem nesse lugar. Essa é a frase que eu estou escutando uma vez por semana dos meus alunos e por isso eu quero falar com você sobre esse projeto queimando no meu coração. Imersão de inglês cristão para famílias. Projeto que tem como missão fortalecer tua família, teu casamento, através da fluência e através dos princípios bíblicos judaico-cristãos. Então se você acredita e se você tem se preocupado, até coincidentemente esse cenário fala um pouco disso, as coisas estão se misturando demais, né? As coisas que Deus criou, com as coisas que o homem plantou, com as coisas que o homem fez, aí vai misturando e daqui a pouco já não se sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Então esse projeto está queimando no meu coração. Nós vamos fazer a primeira edição agora, 26 de outubro. Eu me sinto compelido a fazer alguma coisa. A princípio seria só presencial. Nós já estamos com 40 ingressos vendidos. E a princípio o primeiro lote tinha esgotado, mas eu vou abrir agora 10 ingressos adicionais para o presencial e vou abrir 50 ingressos online, porque eu estou com várias pessoas que querem participar. Engraçado assim, a maioria delas, óbvio, quer assistir online e tal, mas tem algumas que elas só querem fazer parte. Elas só querem colocar o nome delas nesse projeto. E inclusive o cupom do online vai se chamar Valentes do Felipe, porque a Bíblia conta a história dos valentes de Davi, que compravam a guerra de Davi tanto que eles entravam no esgoto com Davi. Então esse é um chamado, essa é uma convocação para você. Nós vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus.